Bom dia, sociedade. Nossa, agora sim, cara. Vocês não estão. Já tinha começado esse vídeo. Tá vendo que eu tô até com um sérum aqui no rosto? Comecei com o Gotas de Poder, que é um sérum de controle de oleosidade, tá? Ele serve como primer também e ele é perfeito. Eu desenvolvi junto com o Farm Estética, eu tenho uma linha completa junto com o Farm Estética de produtos bem concentrados de ativos. Mas tá, dá a impressão que eu já tô conversando com você porque eu já tinha começado esse vídeo, mas não, né? Deu pau. Então vamos recomeçar. Eu tô desaparecida aqui do YouTube por duas semanas já, porque nos bastidores tem muita coisa acontecendo que tá, assim, demandando bastante tempo. Uma delas é o meu casamento, eu caso em quatro meses, e a outra é um projeto muito grande por trás dos bastidores que eu ainda não posso comprar. Mas enfim, voltei, tô aqui. Tá tudo certo, tá tudo bem. Vou me maquiar enquanto a gente conversa, daí eu vou parando pra mostrar os produtos pra você. Eu não vejo a hora de poder contar pra vocês essa novidade que tá acontecendo nos bastidores, mas assim, tudo no tempo certo, tudo no tempo de Deus também. As coisas têm que ser certinhas. Assim que eu puder, eu conto, tá? Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril aqui no meu universo. E sábado é meu aniversário. Nossa, que cafezinho bom. Meus últimos dias vivendo os 3.1. 31 anos, eu vou fazer 32 sábado. Esse aqui é o reparador de olheiras, também é da minha linha, junto com Farmestética. Ele tem essa ponteirinha geladinha. E ele é bem concentrado também, tem um ativo que eu amo. Minha mãe me manda no WhatsApp, que se chama Argireline. É muito bom. Aí tem Aloxil, Oligo H e Meianol, se você quiser dar o Google. Mas ele é bem bom. Reduz bolsa. Eu tenho bastante linhazinha de expressão. Então, quando eu passo ele e faço a maquiagem, ela fica bonita, assim, corretivo no craquel, ela fica bonita. Fica muito lindo. Então, eu passo todos os dias de manhã e à noite também, na minha rotina de skincare. Você pode passar. Aí também, principalmente se você tem muitas linhazinhas de expressão. Enfim, vamos conversar. A maquiagem que eu vou fazer hoje vai ser a maquiagem que eu faço todos os dias da minha vida, assim. Ela é bem básica, não tem muito segredo. Vocês estão escondendo a Fridelena fazendo pirraça? Cara, é bizarro. Eu ligo a câmera, a Fridelena faz um escândalo, assim. Eu não sei porquê. Eu acho que ela sente que eu tô te dando atenção e não tô dando atenção pra ela. Ela tá se rolando no chão e rosnando, muito louca. Vamos lá. De base, eu uso essa base aqui da Kiko. Você vai engasgar porque você tá fazendo doidice, minha princesa. Essa base aqui da Kiko 2 em 1. Essa câmera é muito ruim pra focar. Eu não compraria essa base de novo, tá? Eu amava ela antigamente, mas hoje eu não amo mais. Eu acho que ela transfere muito. Aí eu misturo com essa Estúdio Radiance da MAC, que eu ganhei da própria marca. Mas eu misturo só pra eu usar, porque eu fico com dó de não usar. Mas essa base aqui, ela não é boa pra minha pele, porque ela é muito oleosa. Então eu passo, assim, umas gotinhas, porque ela é um tonzinho a mais que essa também. Aí eu sinto que eu fico menos branca. E não é suficiente pra, tipo assim, estragar a minha maquiagem, sabe? Então, digamos que funcione. Eu tenho uns 15 minutos pra me arrumar. Pode contar aí pelo computador do vídeo, que a gente tem que se arrumar em 15 minutos. Eu quero trazer um assunto aqui bem legal, que eu percebi esses dias. Tava contando pra minha amiga, assim, conversando com minha amiga também, que vai fazer botox muito em breve. Eu tô sem botox nenhum no meu rosto agora, ó. O último botox que eu fiz foi pra ir pra Paris em outubro, setembro, no Paris Fashion Week. Fiz com a minha dermatologista, a doutora Ana. E a gente fez um baby botox. O que é um baby botox? Não é toda a concentração de botox, porque eu tinha pouco tempo pra, tipo assim, a toxina entrar na minha pele. E eu não queria ficar muito paralisada, assim, sabe? Muito cara de boneca de porcelana, porque eu não acho legal. E nessa época eu nem tava estudando ainda. Eu tô estudando consultoria de imagem e estilo. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma formação completa. São seis meses com TCC. Um curso muito legal. Assim, eu tô amando. Quando eu fui fazer esse botox, eu nem estava estudando. E a doutora Ana me questionou se eu queria ou não arquear a minha sobrancelha. E ultimamente eu sempre arqueava a sobrancelha, assim, apenas por arquear. Todo mundo arqueia, arqueia, sei lá como é que fala. Por que que eu também não, sabe? Eu não tava pensando muito bem. E aí ela falou que se você não arquear, vai ficar um aspecto mais natural e vai te incomodar menos. Porque eu tinha mostrado pra ela que em abril, março, eu tinha viajado também pra Europa. Tô muito viajada, né? Mas em março eu fui de férias e em setembro eu fui a trabalho. E eu tinha comentado que eu tinha me achado muito estática nas fotos. Muito, sabe, tipo, estranho, assim. Só tava minha sobrancelha alta e meu rosto todo parado. E que eu não queria isso pra esse botox dessa última viagem. E ela falou, ah, então eu não marquei. Vamos fazer um baby botox. Enfim. Desde então eu não fiz mais. Não porque eu não quero, né? Nem porque não estou precisando. Tampouco. Não muito. Inclusive esse botox foi bem... Mesmo sendo baby eu achei que ele foi bem sinistrão. Mas eu não fiz ainda porque eu vou casar em julho. Daqui a quatro meses. Então eu vou esperar pra fazer um pouquinho mais pra frente pra gente ainda ter esse resultado no casamento. Então, só por isso. E provavelmente eu vou fazer esse baby botox também. Ai, tem um cabelo grudado aqui. Aí, beleza. Tô só introduzindo esse assunto do arqueamento de sobrancelha. Por quê? Aí eu não arquei minha sobrancelha. Amei o botox. Eu uso esse pincelzinho aqui, ó. Pra passar a base. Ele tá bem sujo, bem nojento. Todas as vezes no Instagram tem uma amiga minha, Giovanna, que ela chama a minha atenção. Vai limpar esse pincel. Vai preguiça. Mas é verdade, tem que limpar. Aí depois eu bato assim com a esponjinha. Vou correr, já tem, meu Deus, seis minutos de vídeo. Aí, amiga, o que que aconteceu? Eu comecei a estudar consultoria de imagem e estilo. E dentro da consultoria de imagem e estilo tem uma matéria chamada visagismo, tá? O que que é o visagismo? Nossa, eu passei a unha aqui, tô toda vermelha. Visagismo nada mais é do que a harmonização de tudo. Quando você fala de um prédio, os arquitetos usam muito visagismo, né? Aí você tem toda a arquitetura, a fachada do prédio, como é que vai ser esse visagismo, etc e tal. Quando a gente fala de moda, de imagem, estilo, a gente também tá falando de tudo que as pessoas enxergam. Então, o visagismo é isso. Como você está. Seu rosto, seu look, sabe? O que que tudo comunica. Isso é o visagismo. Dizendo assim, leigamente, tá? Aí, no visagismo, a gente estuda tudo. Assim, tudo. Formato do rosto, tipo de rosto, harmonia do rosto. Então, como é que tá a sua sobrancelha, sobrancelha em relação ao seu rosto. Você aprende a medir tudo. E aí, eu fui medir minha sobrancelha, porque, né? Eu aprendi tudo bonitinho. Fui fazer o visagismo do meu rosto e tal. E eu falei, caraca, minha sobrancelha é perfeita. Tipo assim, ela é perfeita. Não precisa arquear, nem nada do tipo. Porque ela já tem um formato de sobrancelha ideal para o meu rosto. Então, essa foi a primeira coisa que eu entendi. E essa é a minha sobrancelha. Eu percebi algumas coisas de assimetria. Por exemplo, essa linhazinha... Deixa eu dar um zoom. Aqui. Essa linhazinha, essa sobrancelha, ela estava mais assimétrica do que essa. O que também é muito normal, porque nosso rosto é assimétrico. Mas se fosse para mudar alguma coisa, eu mudaria essa linhazinha. E foi o que eu fiz. Eu mudei. Eu fiz uma mini micropigmentação, que me acompanha no Instagram, viu? Para ela ficar perfeita, assim, né? Fiz aquela bem natural, que imita os pelinhos mesmo. Não aquela coisa horrorosa que as pessoas costumam fazer, com todo respeito. Eu usei dois corretivos. Esse aqui da Vizela, que é o Satin. E o Tracta, que é o mate na cor claro. O da Vizela é na cor 04. Usa a mesma esponjinha para espalhar. Aí eu percebi que minha sobrancelha estava no formato certo, não tinha nada de errado. E eu me perguntei por que eu fico arqueando a minha sobrancelha, cara, se ela não precisa ser arqueada. E aí o professor, na aula de visagismo, ele falou assim... Vocês já repararam que as pessoas fazem as coisas só porque está todo mundo fazendo? Então todo mundo vai lá, coloca botox, que é uma coisa maravilhosa. Tipo assim, para você diminuir essa aparência do envelhecimento. E até no tratamento mesmo dessas rugas, para não deixar marcado e tal. Mas as pessoas vão lá e, ao invés de elas fazerem uma coisa que poderia harmonizar o rosto dela. Elas desarmonizam o rosto delas para ficarem iguais a todas as outras mulheres que estão fazendo a mesma coisa. Isso não só para botox, mas muito para boca também. Já reparou que, tipo, todo mundo coloca boca e fica todo mundo igual e ninguém mais tem individualidade nesse sentido. E aí eu me peguei pensando naquilo e falei... Caraca, eu faço isso. Eu arqueio, arqueio, arqueio a minha sobrancelha. Simplesmente porque... Tipo assim, vai arquear, vou... Todo mundo está arqueando, por que eu não vou arquear? Sendo que eu já tenho uma sobrancelha arqueada. E mais do que isso, mesmo se ela não fosse arqueada, Ela é proporcional ao meu formato de rosto. As minhas linhas do rosto, então não faz sentido nenhum. E ele falou assim... Começa a reparar que quando você faz botox, você está ali parada. Você faz as coisas, você olha o seu rosto parado, você vê o resultado do rosto parado. Mas na vida, a gente não fica parado. Pelo contrário, né? Olha o pozinho, esse aqui. HD da Colossus. Na vida, a gente conversa, a gente sorri. E aí repara essas pessoas que arqueiam a sobrancelha. Quando elas começam a sorrir, elas ficam com cara de... De... Não vou usar a palavra que ele usou. Mas com cara de mal. Você ri? E aí, tipo, está tudo estático aqui. E a sobrancelha é lá em cima. Aí eu falei... Mano do céu. Vou atrás de uma foto minha. Da época que eu arqueava para olhar. E justamente isso, tipo, ao invés de eu harmonizar o meu rosto, eu estava desarmonizando o meu rosto. Fazendo um arqueamento completamente desnecessário na minha sobrancelha. E ficando igual o cão chupando manga. Quando eu estava rindo. Quando eu estava parada ainda, tudo bem, né? Foto, ninguém repara tanto. Mas rindo, conversando, era o que as pessoas reparavam. Deixa eu beber água. Hum. E é, além de ficar feio, né? Não fica legal, fica desarmonizado. Você fica com uma aparência de muito mais velha. E igual a todo mundo. Nossa. Aquilo acabou com a minha vida. Essa informação acabou com a minha vida. Porque eu comecei a reparar em todo mundo. Inclusive nas minhas amigas. E todo mundo do mesmo jeito, gente. Quando eu ri. Aquela cara, assim, de doida. Porque a sobrancelha vai lá em cima. Porque está desarmonizado com o rosto. Mas também reparei das sobrancelhas que realmente precisam ser arqueadas. E realmente tem sobrancelhas que precisam ser arqueadas. Principalmente quem tem a sobrancelha tristinha, assim, né? Então, tudo vai depender de como é o formato do seu rosto. E muitas das vezes, ou 100% das vezes. Quando você vai num profissional. Porque a função dele não é essa mesmo, sabe? Ele não vai fazer o visagismo no seu rosto. Para dizer, olha, sua sobrancelha tem que ser assim, assim, assim. Não, ele vai chegar lá, vai te perguntar. E vai fazer o que precisa ser feito. Porque ele não é visagista. Ele não é consultor. Ele não é designer de sobrancelha. Você está entendendo? Ele está ali para aplicar a toxina. E você vai dizer o que você quer. E muitas das vezes, por falta de conhecimento e auto-percepção. Então, a gente não percebe que aquilo não está legal. Que era o que estava acontecendo comigo. E que provavelmente acontece com alguém que você conhece, assim. Então, começa a reparar essas sobrancelhas arqueadas. Esse excesso de botox. Para você ver o quanto isso impacta na imagem. E aí, isso me trouxe para um... Assim, vocês não estão entendendo. A gente ainda vai conversar muito sobre essas questões. Isso me trouxe para um outro olhar, assim, sabe? De tudo sobre o meu rosto. De todas as coisas que a gente faz de procedimento. Não pensando na gente. Mas pensando num comportamento em massa. E eu comecei a surtar muito. Ó, esse aqui é o... Contorno em pó da MAC. E a cor é Totally Topless. Vocês gostaram da minha unha? Eu vou focar aqui para você ver. Eu fiz esse final de semana. Tipo assim, invenção de moda total. Depois de 72 horas, vai focar. Calma, ó. Eu fiz um nudezinho com uma bolinha preta. Que eu achei que ficou fofo. Ai. Tá. Eu já estou quase acabando a maquiagem. O assunto está fluindo e a maquiagem já está acabando. Mas então foi assim que eu descobri. É... Que meu rosto não precisava arquear. A sobrancelha não tinha necessidade nenhuma. Eu repeti um comportamento que estava todo mundo fazendo. Só porque está todo mundo fazendo. E assim, eu tenho me achado muito mais bonita. E tenho reparado muito mais nas pessoas do quanto elas estão desharmonizadas e iguais a todas as outras pessoas. Então... É... Para e pensa sobre isso. Não tem como em um vídeo aqui eu falar. Ai, gente. A sobrancelha tem que ser assim, assim, assim. Mas tem toda uma medida. E aí você pode procurar uma pessoa para isso. Você pode ir num design de sobrancelha para ele fazer essas medidas. Mas tem que ser pessoas qualificadas também. Porque outra coisa que tem acontecido... E aí é um movimento botox. É um movimento consultora de imagem. É um movimento blogueira. Essas profissões pockets que a gente chama, né? Que são profissões que rapidamente você consegue exercer. Fridelena... Não. É... Acaba tendo um comportamento em massa. Então você vê muitas consultoras de imagem e estilo que fazem cursos express de... Sei lá, gente. Se é que faz, sabe? Tipo assim. Faz curso de colorimetria. Ponto. Para poder fazer análise de cor, né? De paleta e etc. Que é uma coisa muito legal. Inclusive se souber fazer. Mas aí vende mil outras coisas que não tem qualificação. Então o que adianta você saber qual é a cor que vai te favorecer? Se você não sabe nem o formato do seu rosto. Se você não sabe o formato da sua sobrancelha. Isso acontece muito. Aí você vê uma massa de pessoas, de profissionais que fazem curso de Botox e vão aplicar Botox. Você vê uma massa de pessoas que viram blogueira porque só precisam de um celular. Então a gente precisa ter senso crítico e autoconhecimento na hora também de fazer os procedimentos. E na hora de escolher os profissionais, tá? Isso é um fato, assim. Porque é muita gente fazendo a mesma coisa. Pra entregar a mesma coisa pra você que todo mundo tá fazendo. Quando na verdade nós somos seres individuais. E aí vem o pulo do gato da história toda, assim. É muito importante tudo que tá na gente. Seja o nosso rosto, o nosso cabelo. É o que a gente veste por conta de toda a intenção. É a forma como a pessoa vai te olhar. A forma como a pessoa vai te interpretar. E quando a gente não pensa nisso, a gente traz muito prejuízo pra gente mesmo. Prejuízo financeiro, principalmente porque é uma imagem boa. É uma imagem que vende. Quero muito trazer um vídeo, inclusive, de como passar uma imagem de sucesso. Porque é essa imagem que vende. Você compra de pessoas que você confia. Se a gente vai fazendo por fazer, além da gente gastar um rio de dinheiro em todos esses procedimentos que estão na moda. Nossa, essa máscara é muito boa. Meu tempo acabou da maquiagem, tá? Eu tenho que ficar pronta agora. Além da gente gastar um rio de dinheiro, a gente não tá comunicando a intenção que a gente deveria comunicar. Né? Que é uma imagem que vende. Então, ai, quase que eu erro. Quase que eu erro, não me errei. Olha aqui. Mas depois eu acerto. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa pensar sobre isso. Deixa eu deixar minha máscara aqui. Máscara de cílios Maybelline. Calma aí que vai focar. E a Fridana segue me perturbando. Meu Deus. Ai, gente, não foca nunca. Enquanto isso, eu vou fazendo outras coisas. Pera aí. Na hora que focar, você me avisa. Vou reforçar esse blush. Ó, focou. Ai, focou mais ou menos. Mas é, cílios sensacionais e efeito leque. Eu amo. Então, eu só passo num cantinho, assim, pra abrir um pouquinho mais os meus olhinhos. Aí, pra finalizar essa maquiagem, eu vou passar Brown Power, que é da minha linha também. Tem minoxidil. É um gelzinho que deixa a sua sobrancelha paralisada do jeito que você quiser. E pra cima, pro lado, pro outro. E também tem minoxidil. Aí, os pelinhos crescem. O que é muito bom. Depois eu acerto esse olho borrado. Então, foi por isso que eu, Leticinha Secato, a blogueira que vos fala, e que você vai se inscrever no canal e curtir. É por isso que eu não arqueio mais aí essa sobrancelha. Porque eu não vejo sentido nenhum dentro do formato do meu rosto, dentro da imagem que eu quero passar. E quando eu olho pras minhas fotos, que eu vejo aquela sobrancelha. Esse aqui é um lapisinho contorno de boca. Eu me sinto muito horrorosa. Essa é a verdade. Esse aqui é o Gloss Balm Tint. Ele pigmenta, hidrata e brilha. Também é da minha linha de maquiagem. Ele é muito perfeito. Olha isso. Ficou com aquele aspecto de... Tô olhando pra lá, porque é onde tá o espelho de boca coreana. Ó. Gostou? Vou deixar o link aqui, tá? Dos produtos. Da minha linha. Então é isso, gente. Acho que é um assunto super importante. Que dá pra colocar você pra pensar. Começa a olhar suas fotos com botox. Principalmente sorrindo, porque é estático. Não dá pra reparar tanto. Se você não tá ficando com cara, tipo assim... De assustado. É cara de mal, tipo isso. Tipo, sobe a sobrancelha, assim. E você fica, tipo, o resto todo parado, mas com a cara assim. Não é legal. Tá? Não é legal. Se ainda assim você se sente bonita, tudo bem. Mas começa a abrir os seus olhos pra esse visagismo. Pra essa imagem que vende. Pra essa harmonia do seu rosto. E pra você ser única. Porque Deus te fez assim. Pra você, né? Ser você. E aí vem a inteligência do ser humano. Pra gente deixar a nossa beleza ainda mais em evidência. E não pra gente se transformar num monte de gente igual. Que isso não é legal. Se inscreve no canal. Essa é a minha make. Deixa eu dar um zoomzinho antes que meu tempo acabe. Essa é a minha make de todos os dias. Muito fácil. Muito rápida. Às vezes eu faço um delineadinho. Às vezes não. Hoje não vou fazer. É isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho